Tem muito ladrão na cidade roubando a sua atenção Só eu te amo de verdade, resta pura invenção E mesmo que você não note, nem diga sim ou que não De a gente se encontrar no meio da multidão Você é raio de sol, na manhã de um céu azul Debaixo do meu lençol, nosso amor vai de norte a sul O resto é pura invenção No meio da multidão O resto é pura invenção Tem muito ladrão na cidade roubando a sua atenção Só eu te amo de verdade, resta pura invenção E mesmo que você não note, nem diga sim ou que não De a gente se encontrar no meio da multidão Você é raio de sol, na manhã de um céu azul Debaixo do meu lençol, nosso amor vai de norte a sul O resto é pura invenção Você é raio de sol, na manhã de um céu azul Debaixo do meu lençol, nosso amor vai de norte a sul O resto é pura invenção O resto é pura invenção No meio da multidão O resto é pura invenção Tem muito ladrão na cidade roubando a sua atenção Só eu te amo de verdade, resta pura invenção E mesmo que você não note, nem diga sim ou que não Um dia a gente se encontrar no meio da multidão No meio da multidão